Eu sou a Eliane Carneiro, presidente do Conselho de Leigos, aqui da Diocese de Floriano. Então, hoje nós queremos convidar a todos os leigos e leigas da Diocese a estarem celebrando o seu dia do leigo, dentro da festa de Cristo Rei. Então, o Conselho de Leigos, o Conselho Nacional de Leigos, traz a orientação, traz um tema para que se estude, para que a gente se familiarize cada vez mais. Então, o tema desse ano, de 2020, é testemunho e profecia à serviço da vida, para que todos os cristãos leigos e leigas tenham muito claro o seu fundamento, a sua necessidade, a importância do protagonismo do laicato frente às pastorais, aos movimentos, aos grupos da igreja. Então, queremos convocar de forma especial, parabenizar pelas atitudes, pelo pronto atendimento, pela disponibilidade no serviço da igreja. E dizer que, esse ano, queremos tratar da profecia, do anúncio, queremos tratar da valorização dos cristãos, leigos e leigas, e chamar para esse momento forte de vivenciar a figura do Cristo Rei, também a figura do leigo, que é o protagonista das atividades de todas as pastorais, de todos os movimentos, e convocá-los para que juntos celebremos a missa do dia do cristão leigo e leiga e a festa de Cristo Rei, dia 22 de novembro. E a festa de Cristo Rei, dia 22 de novembro.